Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, vamos aproveitando aqui esse finzinho de tarde da sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. O estádio está aqui bem à nossa frente, e lá bem mais à frente, a chuva vem chegando por ali. Dá para ver aqui, deve estar cerca de uns 3 quilômetros da obra ainda. Já vai caindo lá próximo do aeroporto Carlos Pratos. Chegando por ali, vamos tentar aproveitar esses momentos por aqui também. Vou passando aqui por cima, e vamos mostrar como finalizaram as operações na terra armada nesse fim de tarde. Estou achando que hoje não vou conseguir tempo aberto para fazer a panorâmica, devido às condições do clima. Não dá para arriscar tanto. Se não der para fazer hoje, tento fazer amanhã. Se não der amanhã, fica para quando der, né? As condições também prejudicam aqui o trabalho com os drones, né? Imagina para quem está aí na obra, também é prejudicado quando as chuvas são mais fortes. Só tem alguma coisa acontecendo por ali embaixo, é a colocação de manilhas, né? A gente acompanhou ontem a preparação daquele leite para a chegada das manilhas naquele cantinho. É uma área que a gente não consegue mostrar tanto, ali na parte interna. Talvez aos domingos aí, eu tento fazer um voo um pouco mais baixo, sem entrar por dentro das estruturas. Que foi uma das coisas que pediram para a gente não voar na parte interna das estruturas. A gente tem tentado seguir isso aí, ó. Daqui de cima, dá essa imagem bonita, ó. A máquina está trabalhando, deixa eu ver se eu posso girar para lá. Posso não. A gruta aberta para aquele lado. Posso girar aqui para o outro lado, ó. Dá essa imagem bonita aqui no fim de tarde. Os últimos raios de sol. Daqui a pouco, tudo aqui vai estar mais escuro quando aquelas nuvens da chuva lá chegarem por aqui, ó. E aqui, aquela terra que foi preparada anteriormente, está sendo utilizada aí. Se a chuva cair, ela vai molhar todo esse estoque aqui, que vão ser necessários em mais alguns dias, né. Talvez, para a terra ficar nesse ponto aqui, ó. Se eles estivessem vendo o que eu estou vendo por ali, ó. Talvez desse tempo para colocar uma lona ainda, né. Sei lá. Daqui a pouco, a chuva vai cair por aqui, sim. E aqui, vamos preparando mais um caminhão. Vai dando aquela imagem bacana ali, ó. Coelha subindo, caminhão enchendo. E a terra sendo escavada aqui, levada. Para onde? Ali. Para a parte baixa do córrego, né. A gente acompanhou esse trabalho acontecendo durante muito tempo. E agora, o bicho está pegando por lá também, ó. Muita ação acontecendo. Tem um caminhão novo ali. Uma carreta com algumas peças ali, diferentes, ó. Não sei o que é isso, não. Não sei o que é isso. Estão parecendo tubos ali, né. Não sei se são tubos mesmo, não. É uma obra em funcionamento, a gente não pode chegar tão perto, né. Para mostrar um detalhe. Dá para chegar aqui no zoom, ó. E aí, a gente tentar descobrir o que é isso aqui. É, estão parecendo tubos mesmo, né. Quem souber aí, pode deixar nos comentários. Que eu mesmo não sei, não. Nunca vi uma peça como essa chegando aqui na obra, não. E ali, ó. Parece que estão preparando também, para a questão das chuvas. Aquela abertura que tinham feito ali na parte mais interna, ali, ó. Abaixo do prédio 2. A água acaba correndo pelas manilhas lá daquele lado. Eles vão aqui embaixo, construindo mais uma caixa de passagem ali para as manilhas. E ali na frente, eles fizeram essa abertura no dia da chuva mais forte. Porque a água tinha ficado. Tinha presado por ali, ó. Agora parece que abriram um pouquinho mais. Estão jogando ali umas pedras, um BGS. Porque daqui a pouco a água vai correr por ali. Ó, já tem água, já tem água caindo lá no horizonte. Porque eu estou vendo, inclusive, um arco-íris olhando aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aqui no... Na imagem, não. Então, eu vou correr aqui e tentar... Terminar, pelo menos, esse vídeo aqui, tranquilo. Então, fizeram essas alterações ali. E ali embaixo, o pau que está quebrando, né. O bambu está gemendo, como diria o Jotinha. Saudoso Jotinha. O Maurício morreu aí. Acho que foi no ano passado, né. Então, aqui embaixo. Alguns áreas cercadas. Olha o bobcat trabalhando ali. Parece um brinquedo, né. Um carrinho de controle remoto. O operador fica até pequeno lá dentro, ó. Vai subir o morrinho ali. Vai trabalhar aqui nesse cantinho. Enquanto ali na frente, nós temos... Fizeram, de certa forma, um cercamento ali no entorno. Da perfuratriz, né. E daqui a pouco, ela deve começar a se trabalhar. Acredito que ainda estejam... Atuando ali na parte de preparação. Mas parece que o trato já está ali, ó. Não dá para ver. Não, já fez um fio. Já fez um furo por ali, ó. Dá para ver que ela iniciou os furos por ali. E também, ó. Deixaram aqui pertinho dela um gerador. Eu acredito que seja um gerador ali, né. Para suportar a operação por aqui. Pode ser um compressor também. Não sei. Não conheço em detalhe as máquinas aqui. E está chegando aqui também mais uma carga de blocos. Acabaram de ser deixados ali, ó. Agora, eu não sei se eles estão colocando ou retirando. Não, estou colocando sim. Não, na verdade, ó. Parece que vão retirar daqui. Não sei se estava aqui apenas armazenado de maneira temporária. Ou se já vão utilizá-lo em outra área, né. Ainda é cedo para saber, ó. Não começaram as atividades lá do outro lado. Do lado de lado tapume. Então, não sei para onde vão com essas peças, não. Já está esticadinho por ali. Vão subir com as peças. E ali na frente a gente percebe. Percebendo a quantidade de terra que já foi colocada ali, ó. Isso tudo só hoje. Então, aqui vão subindo com mais uma peça. Vou só conferir se não tem nada ali. Sendo preparado aí no cantinho. A razão de eles estarem retirando essas peças aqui. Mas eu acredito que ainda não, ó. Ainda não tem nada muito por ali, não. Então, eu vou aproveitar então. E vou encerrar por aqui mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem. E principalmente se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. E de Atleticano para Atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. 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 E até o próximo voo.